O Zé, eu ia perguntar pra você, se já aconteceu algum acidente lá, cortando o cabelo e você fez um erro, alguma coisa assim? Já arrancou, já arrancou. Já cometeu alguma cagada? Já arrancou as pontas de orelha, já ou não? Já arrancou a ponta de orelha. Eu ia falar outra coisa da cagada, mas eu vou falar dessa ponta de orelha. No começo, cara, inseguro, velho. A navalha chegava, só cair, o que acontece, meu? Eu peguei um moleque que ele tinha tique nervoso. Putz, começo de carreira ainda. Cara, começo de carreira, velho. Foi foda esse dia. Fica quietinho, viu? Imagina como você segurou a cabeça dele. E detalhe, e detalhe, e detalhe. O corte da navalha, meu, é chato pra estancar, velho. É, você é louco. Corta fundo, né? Saiu bastante sangue. Você cortou o cara, moleque. Saiu bastante sangue da orelha dele. Nossa. O corteco da orelha dele. O cara daqui de Itibaia? Cara, eu nunca mais vi ele. Nossa. Também, né? Ele nunca mais... Se for pra ver de novo, é pra matar logo. Ele nunca mais cortou comigo. É, que ele não sabe onde é. Olha lá, o José Binho, número 41. Só que é assim também. Só que é assim também. Vamos lá. Você tá com a navalha na sua orelha. Não, não pode mexer, né? Mas ele não me culpou, não. É que ele tem um tique nervoso, aí ficou todo... Caramba. É. Coloquei lá... Esse flow não ficou tão ruim, não. Só foi um tequinho. É, foi só um tequinho. E errar no corte, Zé? Errar no corte foi o seguinte. Tava trocando ideia com o brother lá. Hã. Fazendo um degradê nele. E teve uma hora que o pente saiu, né? Aí eu fui passar o réu. Muito louco. Comeu. Comeu o cabelo. Caramba. Aí ele falou, Zé, caralho. Aí eu falei, não, fica, tá tudo sob controle. Fica tranquilo. Vamos subir um pouquinho mais do lado, um pouquinho mais do outro. Tá em paz. E ficou bom. Ficou bom depois? Ficou bom por quê? Porque o corte dele é um degradê no alto. Degradê. Alto. Ah, tá. Sim. É. Que fala hoje é um degradê chavão. Ah, é? Chavão. Degradê chavão. É, chavão. Que é mais alto, né? Um dedinho só e bem raspado aqui. Entendi. Então aí deu pra corrigir, cara. Mas foi mó legal. Mó legal. Foi mó risada. Eu falei pra ele que era três dias de boné. É brother, velho. Brother pode falar essas coisas, entendeu? Entendi. Foi mó legal. Com certeza que ele ficou ali, com medo, ficou. Puta, o cara acabou com o meu cabelo. Zé, você indica aí pro pessoal que tá, os jovens aí, que tão começando a vida aí agora. Você indica o ramo? Você acha que é um ramo bom? Tem muito a barbearia? Como é que tá? Cara, é um ramo bom. É. É um ramo muito bom. Só que tem que levar a sério. O que eu vejo a barbeirada de hoje em dia é o seguinte. Os caras acham que o negócio é fácil. Nada é fácil. Toda profissão tem seus momentos de... Porque assim, ó. Há uns anos atrás eu dei curso de barbearia. Pra três alunos. Depois eu decidi parar e talvez futuramente eu possa voltar de novo. É... Da escola onde eu vim, você sai do curso achando que você já vai no primeiro mês ganhar cinco, dez mil reais. E não é isso. Você pode até vir ganhar um dia. Só que tem que ter um trabalho, tem que ter uma dedicação. O primeiro ano de barbearia é muito difícil. É muito difícil. Ah, é? É muito difícil. Você tem que enfrentar os medos, né, Zé? É, porque assim, ó. Primeiro ano de barbearia, cara, se a gente é boa, mas ninguém te conhece cortando cabelo, parceiro. Sim. Eu já cheguei em casa e falava bem assim, minha mulher, ó. Amor, por que os caras não cortam comigo? Ela falou, amor, relaxa. Todos eles vão um dia pedir pra tirar foto com você ainda pra postar no Instagram. E é o que acontece. E quando você postar foto de alguém, esses mesmos vão pedir pra postar foto deles. Cara, acontece direto. Olha aí, ó. Acontece direto. E hoje, cara, por exemplo, quando eu saí pra barbearia, minha filha tinha um mês, velho. Eu era vendedor registrado. Falei pra minha mulher, ó, eu vou nisso. Ela falou, tô com você, velho. Vendi o vendedor do quê, Zé? Eu vendia material fitness. Ah, pô. É, as paradas de academia, entendeu? Ah. Então hoje, cara, graças a Deus, Deus me abençoou com uma mulher maravilhosa e com uma filha maravilhosa também. Sim. Mas é uma mulher que acreditou muito em mim e me ajudou muito. Olha aí, que legal. E fez crescer muito. Entendeu? Então isso a gente deu muito a ela, entendeu? Imagino. Porque quando a situação apertou, ela me abraçou. Tamo junto. Já chegou de você passar o dia inteiro lá no salão. Sensacional. No salão. Já aconteceu de você não cortar nem o cabelo. Garantinamente de hoje. Cara, já chegou um dia. Deu cortar. Deu cortar. Ó, se liga. Deu cortar um cabelo. O dia inteiro. Um cabelo. Por isso que eu falo pra você que no primeiro ano é muito difícil. Eu cortei um cabelo pra dividir, certo? Eu tinha que pagar a comissão. Uma barbaria do cara. Ah. A minha mulher chegou em casa e perguntou. Amor, você cortou quantos cabelos hoje? Porque a gente sempre conversava sobre isso. Sim. Por quê? E minha mulher nessa época não trabalhava ainda. Tá ligado? E eu tinha um salário lá na empresa. Aí eu falei um. Aí eu te confesso que eu fiquei preocupadão. Porque se eu sou só, tá tranquilo. Mas era... E era vintão na época. Era trinta. Era a boca da minha filha pra alimentar. A boca da minha mulher depois a minha. E com quinze reais não dava, né, mano? Olha só, cara. Aí foi onde eu pensei em largar, assim. Porque quando eu saí da empresa, o meu seguro-desemprego travou. É o que eu mais ou menos pensava em fazer um capital de giro. Pra mim me segurar, entendeu? Mas eu sempre soube o que eu quero. Porque hoje eu vejo a molecada querendo ser barbeiro, mas não mostra que é barbeiro. Então barbeiro tem que estar. Ô, Luiz, quantos bom dias você recebe? Faz quantos anos você recebe bom dia, meu? É todo dia. É todo... Eu tô... Eu mando bom dia. Eu mando bom dia, eu mando boa tarde, eu mando boa noite. Lista de transmissão, cara. A ferramenta tá aí, é desgraça. Eu sou seu cliente há quanto tempo? Uns quatro anos? Ah, uns cinco anos, Luizão. Cinco anos. Cinco anos. Isso é interessante falar, né? Porque hoje, independente da profissão, o cara não pode ter só a profissão. Ele tem que ser meio marqueteiro, tem que ser vendedor, tem que ser... Tem que mexer em rede social. Lá eu faço hoje... Hoje eu faço todas as partes lá da barbearia, cara. Eu me preocupo com tudo. Não é só sentar e trabalhar, né, Zé? Tem hora que eu tô cortando cabelo, eu tenho um momentinho, eu vou lá na minha pastinha pagar minhas contas. Eu tenho mais um momentinho, eu vou postar uma coisa no meu Instagram novo agora de novo. E quando eu tô mandando análise de transmissão, eu tô no banheiro. Ô, Zé, tem um ditado... Tô no meu momento lá do dois. Tem um ditado que diz que fala sobre isso. Você viu? Quem não é visto não é lembrado. É, exatamente. É isso, cara. O segredo é isso aí. Não tem que... Quem não é visto não é lembrado, né, Will? E agora, depois de quatro anos... Isso aqui eu não falei pra ninguém. Depois de quatro anos agora eu vou fazer panfleta e vou panfletar na rua. Tá certo. Tipo... Tá certo, tem que panfletar, é bom. Se eu gastar quatro mil panfletos lá e trazer dois, a probabilidade tá ótima. Já ficou pensou. Eu ia perguntar, você acha que compensa esse investimento de panfleto? Ah, Luizão, todas as mídias sociais compensam. Tudo compensa, velho. Eu acho que ainda vira, viu, Luizinho? Panfleto, você acha que ainda... Eu leio, eu leio quando eu ponho na cadeira o meu correio. Posso dizer pra você? É. Compensa. É, baratinho. Por mais que você, por mais que não vire, alguém tá te vendo. Tá. Isso é importante. Ah, sim, sim. Ah, sim, sim. Ah, sim, sim.